Olá, meu nome é Bela Gaia. Hoje vamos gravar uma mensagem de ano bom. Sempre quando vamos enviar uma mensagem de qualquer época para uma pessoa, ficamos pensando o que dizer para que a pessoa goste dos nossos desejos. Essa preocupação já é uma demonstração do amor para com o outro. Eu também pensei muito sobre o que desejar para todos, sem cair na mesmice de todos os votos que soam automáticos. Então decidi ser mais contundente, para que eu possa realmente, com minhas palavras, gravar algumas frases desses meus votos para um ano bom com diferencial. Existem vários elementos que eu poderia desejar de uma única forma. Dinheiro, facilidades na vida, um carro novo, uma casa nova, um emprego novo ou uma vida sem problemas. Mas eu não acredito muito nisso. Eu vou desejar a você o mesmo que sempre deseje para mim. Eu desejo a você que tenha critério e compreensão em tudo na sua vida, para que consiga solucionar problemas que se criam ao longo dos seus dias. Eu posso desejar a você que tenha bravura e consistência nos momentos de aflição, para que ultrapasse os próprios desafios que a vida lhe impõe. Eu desejo a você que tenha qualidades para poder se reconstruir, que você tenha oportunidades de se fazer novo, com outros pensamentos mais vívidos, mais concretos e absolutos. Que você possa, lá no seu âmago, recuperar algumas imagens sadias e agradáveis dos tempos que você era mais feliz, podendo assim resgatar a pessoa incrível que você era e que se perdeu diante de tantos desafios a superar. Eu desejo a você que tenha discernimento para escolher o que mais deseja entre tantas possibilidades que a vida te dá e que a dúvida leva embora. Eu desejo que você possa sentar num cantinho só seu e chorar. É um desabafo extremamente necessário. As lágrimas que caem do seu rosto trazem consigo a saída dos rancores e decepções que ficam guardadas no seu peito. Você tenha a resistência ao que eu desejo, para se perceber qual é verdadeiramente a missão que tem a cumprir aqui na Terra, para que assim você obtenha a certeza que faz a diferença entre tantos e desse modo ter sua alma enriquecida. Eu desejo que você tenha prosperidade sim, faz parte do universo que vivemos, mas que você não faça disso uma ideia primordial e que tenha sim, em contrapartida, a visão das coisas simples existentes nesse mundo com a mesma ênfase que dá ao crescimento financeiro. Que você não se desespere diante de situações irremediáveis ou quando nada dá certo. Questione-se em relação a isso. Não se desespere. Desafios sempre vão existir. Procure sentir os desafios como lições de vida, que transformam você numa gama de oportunidades para seu próprio conhecimento. Você com certeza vai agradecer a cada desafio conquistado. Que você possa ter a sensibilidade de agradecer sempre aos que ama. Agradeça pela vida, agradeça a oportunidade de poder ser a pessoa que sempre planeja o ser. Eu desejo que as oportunidades apareçam sempre em seu caminho, que a bondade te defina, que o seu coração ame profundamente, que seus olhos percebam a beleza que é viver. Que venha o ano bom. Fiquem bem.